Bem-vindo ao canal, o tema do vídeo de hoje é sobre curso de aromaterapia com a professora e terapeuta da Arana Ventura. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Olá, eu sou a professora e terapeuta da Arana Ventura, trabalho com as terapias complementares e sou aromaterapeuta. E eu criei esse curso para ajudar as pessoas a utilizarem de forma segura a aromaterapia em crianças e bebês. Porque é possível, desde que sejam respeitadas as precauções, as contraindicações e as indicações corretas, respeitando principalmente o trabalho dos médicos. O objetivo desse curso não é substituir prescrições médicas, atendimentos médicos, em hipótese alguma, muito pelo contrário. A aromaterapia é uma terapia complementar, que vai ajudar no seu tratamento de condições de saúde para ficar mais saudável, para ter mais bem-estar, para os pais terem mais paciência para lidar com as crianças, para acalmar as crianças em momentos difíceis, em momentos de pico de desenvolvimento, quando elas estão mudando de fase, ou pico de crescimento também, que afeta o organismo dele, às vezes eles não dormem direito, se sentem desalocados no tempo e espaço. E a aromaterapia pode te ajudar. Mas sempre, vou repetir, respeitando as precauções, fazendo uso seguro e irresponsável, respeitando as formas de diluição, a idade da criança, e se houver também as doenças pré-existentes, as contraindicações, as interações medicamentosas. Mas é um curso que vai ser de forma simplificada. Não iremos abordar questões químicas ou farmacológicas, iremos abordar o uso simplificado, com os óleos essenciais que são mais apropriados e seguros para a família, para a criança, nessas condições todas que nós vivemos aí no dia a dia. Quem tem filhos sabe como é. E eu uso, além da minha formação e da literatura clássica que eu utilizo, eu também sou uma experiência viva da utilização dos óleos essenciais com meus filhos. E são três filhos, não são poucos não. E tenho, graças a Deus, experiências de sucesso e muito felizes com aromaterapia nos óleos essenciais. Mas lembrando, gente, não é um curso para substituir tratamento médico. É um curso para acrescentar, para complementar a utilização da aromaterapia, tornando a sua vida, a vida da sua família, muito mais saudável, com mais bem-estar através de soluções naturais. Muito obrigada por ter você aqui nesse curso comigo. Vai ser um prazer seguir junto nessa jornada que eu preparei com tanto carinho. Gratidão! Obrigado por assistir o vídeo. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo.